Bom dia meninas! O vídeo de hoje é para mostrar as novidades para vocês e tem muita coisa. Eu até assim, nem separei tudo porque tem tanta coisa para mostrar e eu nem separei as blusas de malha, tá? Que essas vêm bastante e como chegou bastante mercadoria diferente, então eu resolvi mostrar o diferente no mostrar a malha hoje, tá bom? Então eu vou começar com destaque nos casacos que tinha muita gente pedindo e aí resolvemos trazer alguns bem diferentes. Primeiro eu vou mostrar esse modelinho que é aquele como se fosse uma capa. Tem várias blogueiras usando e a gente encontrou esse modelo lindo que veio em preto e em off-white, tá? É como se fosse aqui um colete, dá pra ver? Ó, é como se fosse um colete grudado numa capa e a hora que você põe é como se fosse só o casaco jogado por cima, só que ele não cai, você tem o movimento e tal. É super bacana e eu tô mostrando, tô montando já um look pra tirar foto pra vocês, tá? Então tem esse no off-white e no preto, tá? Os dois são lindos e eu realmente estou apaixonada. É, chegou esse sobretudo lindo, super quente, azul marinho, tá? Ele tem aquele modelo tradicional, só que ele é bem acinturado, fica super bonito no corpo, tá? Vou dar acinturadinho, atrás tem esse detalhezinho aqui e aquele bem quente, tá? Bem quente e bem pesado, né? Aí chegou esse modelinho de jaqueta que eu amei, que é aquela colchoada, só que ela é super acinturada também, não deixa a gente daquele tamanho enorme, porque esse tipo de blusa é complicado, né? A gente acha em vários lugares, mas a gente fica enorme e esse modelinho não fica, tá? É bem ajustadinha no corpo e tem esse acabamento todo em marrom. Eu amo essa cor de jaqueta, eu tenho uma jaqueta que é nessa cor e é a jaqueta que eu mais uso. Eu fico até com vergonha porque eu falo, gente, tanta gente já me viu com essa jaqueta. E eu amo, porque ela é boa de combinar. Então a gente resolveu trazer nessa cor, que é igual a minha, que eu uso bastante, tá? Ela é toda acolchoadinha, aí tem um detalhezinho aqui na lateral, tá? Que você consegue ajustar ainda mais, porque tem os botõezinhos aqui. E aqui tem esse acabamento que você pode abrir também, deixar ela mais aberta. Fica bem charmoso, né? Ó, tá vendo? Um acabamento diferenciado. E chegou esse modelinho de jaqueta de cor ecológico, que eu amei a cor também. Achei o máximo, que é esse tom de... Eu falo que é um tom de elefante, tá? É aquele meio cinza, meio marrom, meio bege. A gente não sabe definir direito a cor, né? Mas é esse tom de elefante. Linda! E por que eu trouxe duas cores diferentes e não trouxe o básico, né? Preto, bege, marrom. Porque é isso mesmo. A gente quer trazer o diferente pra vocês. É o que vocês ainda não têm. Porque preto, bege, geralmente a gente já tem, né? Que a gente já trouxe várias vezes aqui na loja. Aí a gente quis começar com o diferente, cores diferentes. Tá? Agora eu vou mostrar as peças de linha. Aquelas um pouco mais quentes e tal. Então, esse modelinho chegou. Ela tem esse acabamento mais furadinho, que eu achei o máximo também. Amei. É um pouco mais curta na frente, tá vendo? E atrás tampa um pouco. Então, é boa pra usar com montaria, com bota e tal. Fica super legal esse tipo de gola, que é um pouquinho mais fechada. Que dá pra colocar com camisa por baixo, uma caixa réu, né? Então, é uma peça, assim, que fica fofíssima. Uma cor super atual. E esse modelinho chegou em várias cores. Em preto, off, essa cor... Eu acho que tem mais alguma, tá? Outra peça que eu amei é essa aqui. Toda em guipê. Só que tem aquele estilo de blusão de moletom, tá? Não é uma blusa sofisticada. É uma blusa despojada mesmo. E aí você pode jogar com cacharrel, pode jogar com camisa, pode jogar com regatinha. E aí tudo depende da temperatura do dia, né? Mas você pode deixar ela mais peladinha com uma regata. Ou pode fechar um pouco mais jogando uma blusa, né? Mais grossa por baixo. E fica super linda, ó. Eu amei o acabamento inteiro dela e o punho, né? Eu acho legal isso. É essa mistura de coisa sofisticada com uma coisa mais esporte, tá? Chegou. Esse modelinho de blusa super básica que a gente ama e é bem grossa, tá? Ela tem... Ai, eu não sei o material... Ah, é. Cachimir. Que é aquela... Parece uma peludinha. Parece peludinha, né? Então ela é bem grossa. Chegou em azul, nesse tom de azul. E chegou em vermelho, tá? Nesse mesmo modelo, golinha V. E esse outro modelo, que é no mesmo material, tá? Já é o cardigan, que ele tem os botões, né? Chegou em off-white e em preto, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas peças que chegaram, assim, um pouquinho mais sofisticadas, que dá pra uma festa, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas peças que chegaram, assim, um pouquinho mais sofisticadas, que dá pra uma festa, tá bom? É... É... Deixa eu pegar aqui. Essa daqui é uma de oncinha. Ela é de viscose, mas a onça tá muito chique, tá? E esse acabamento todo em guipira aqui na frente, deixou a peça bem, assim, sofisticada mesmo, tá? Então, na hora que você põe com uma saia, com uma calça mais alfaiataria e tal, fica bem, bem arrumado, tá? Então, chegou esse modelo, que tem a manga mais aberta. Acho que a maioria tem essa manguinha, tá? Tá muito em alta. Chegou esse modelo também, que é de crepe. E é um off... Não, acho que é um creme com preto. E o acabamento em renda aqui em cima. Linda, linda. Simplesmente linda no corpo. E bem sofisticada, tá? Só vendo mesmo pra vocês... Vendo aqui na loja pra vocês conseguirem destacar isso. Aí chegou esse modelo lindo em crepe. Esse crepe é aquele crepe mais molinho mesmo. Super fininho. Que tem esse acabamento em guipira. Tem um pouquinho de pelo, tá? E tem também umas pedrinhas, umas bolinhas, um lantejoulo, que fica um trabalho mais elaborado, tá? O que eu gostei também é esse tipo de acabamento em preto, ó. Que eu acho que super destaca o preto e branco. Fica lindo pra qualquer ocasião. Mas essa peça é mais sofisticada, tá? Chegou esse modelinho, que é de cetim, tá? E ela é toda em renda. Toda trabalhada aqui no colo, na manga e nas costas, tá bom? Então, pra quem não quer usar o sutiã aparecendo, põe uma regatinha por baixo que dá tudo certo, tá bom? E é uma peça linda. E esse aqui, cada tamanho veio numa cor diferente. Veio em... Se eu não me engano, em... Ah, não, minto. Desculpa. Veio em verde e em rosê. Também o rosê é muito sofisticado. Chegou também essa peça, que eu amei, que é esse crepe fininho, né? Só que ela, assim, é um pouquinho mais ousada. O decote é um pouco mais decotada, tá? E o acabamento aqui não tem ponta. Ela é presa, esse acabamentinho do fio aqui, tá? Então, fica super bonita. A manga um pouquinho mais aberta, né? E super destaca pra qualquer roupa mais elaborada, mais sofisticada. E aqui eu até montei um conjuntinho pra vocês conseguirem enxergar o que é a peça, né? Aqui é uma blusinha. Mas não chega a ser aquele cropped super curto, tá? É um cropped mais compridinho. Pra usar justamente com uma saia mais alta. Então, ela é toda trabalhada a barra aqui em guipi. Então, assim, ó, quando você põe com a peça mais clarinha, destaca a renda. Tá vendo, ó, a barra de renda aqui. Então, fica linda. Aqui eu joguei com uma sainha bege, que já aproveito pra mostrar, que é super fofa de piquê. E aí você joga com a blusa preta pra destacar a renda, tá? Então, essas são as peças mais elaboradas que chegaram. Agora eu vou dar destaque às blusas lisas que chegaram, que são lindas também. Chegou esse modelinho em off-white. Ela é de gola V, faz um transpassado aqui super bonito, mas é toda fechadinha, não fica muito decotada. É, a manga é com punho normal, né, presa. E ela é um pouco mais comprida atrás, tá vendo, ó? Então, é ótima pra usar com montaria, tá? Aquela peça básica que dá super certo. E chegaram... Aqui eu vou mostrar. Essa daqui também, que é muito fofa de viscose. Eu amo esse tipo de detalhe aqui vazado, né? E ela tem uma cor bem suave, saindo das cores escuras, né? Às vezes a gente tem uma festinha pra ir durante o dia, e aí a gente não quer aquela roupa super escura, né? Então, chegou essa peça. Essa cor, você viu que chegou aqui, e chegou esse daqui também, né? Tá entrando, viu, gente? Essa mistura de marrom, com azul, com verdinho claro, tá entrando bem forte. Em várias lojas a gente viu. Agora eu vou mostrar algumas peças que são, assim, no estilo meio... Meio indiano, só que lisa. Aquelas batas. Então, olha, essa daqui, por exemplo, em azul marinho. Ela tem muito acabamento aqui. Eu queria conseguir mostrar pra vocês isso no vídeo, mas ela é linda. Todo com acabamento vazado aqui. Na barrinha também. Ela tem esse mesmo acabamento. A coisa mais linda. Então, tem aquele estilo indiano mesmo, né? Tem essa. Essa daqui também, o mesmo estilo. O acabamento aqui, todo em guipi. Amarradinha. Tem o destaque na manga aqui, vazado também. Que eu amo isso daqui. Acho super lindo, tá? Então, essa em azul marinho, essa também. Aí chegou esse outro modelo que é em pink, né? Aqui também, com amarradinho, com detalhezinho aqui nas duas laterais aqui. Em renda, com a manguinha mais aberta, tá? Essa maravilhosa, essa aqui. Eu tô apaixonada por ela, juro. Ela tem um tecido, assim, todo trabalhado, tá? E essa renda em decote V aqui na frente ou na manga também, ó. Linda. Atrás, ela é um pouco mais decotada também. E esse tecido, assim, ele é bem fininho. Se você quiser jogar com uma regatinha por baixo, vai ficar lindo. Vai ficar ótimo, tá? Essa outra aqui também, que eu fiquei apaixonada também. Amo, amo, amo. Essa aqui é de viscose, tá? E ela tem todo esse trabalho aqui, ó, na frente de renda. Com os botõezinhos e tal. É super delicada, super. E essa daqui não tem aquela manga mais aberta, tá? É o botãozinho normal. E aí eu peguei uma só, que é nesse estilo que eu tô. Que é a de malha. Que também sai que nem água aqui na loja. Então, essa daqui que eu gostei, ela é soltinha como a minha. Como essa minha toda soltinha. E tem a renda na frente e atrás. Que eu amei isso daqui. Essa renda meio quadradinha, um trabalho meio quadradinho. É a coisa mais linda, tá? Então, assim, chegaram vários, tá? Mais justa, mais larga, com renda, sem renda, básica, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas que chegaram, assim, num estilo também meio indiano. Só que estampadas, lindas. Então, essa daqui, maravilhosa. Tem esse punho de babado, lindo. E o decotinho aqui, você pode passar ele mais em pé. Ou pode deixar dobradinho, como tá aqui, tá? Lindo, olha essa cor maravilhosa. Com jeans fica lindo isso aqui. Então, chegou essa cor e essa cor. Mesmo modelo, ó. Tá? As duas lindas. Maravilhosas. Chegou esse aqui, que tem o mesmo estilo de estampa, tá? Só que ela é cropped, tá? Um pouquinho mais curta. A manga é mais aberta e tem um acabamentinho guipira aqui, bem no meio dela. E atrás tem um decotinho aqui vazadinho. Linda. Maravilhosa. Essa outra aqui também linda. Essa aqui, ela é um pouquinho mais assentadinha no corpo e abre mais embaixo, tá? Tem até uma costurinha aqui. Que faz um babado, né? E aí, essa daqui também tem esse acabamento na manga, que eu amo. E ela é simples. Decote V, não tem nenhum tipo de vazado. Chegou. Essa daqui, que é bem indianinha mesmo, com aquele... Com amarradinho aqui. E a manguinha meio bufante. Ó, que fofura. E essa aqui é mais delicadinha, o estilo de estampa. Super bonita. E essa daqui também, que é com a manga mais aberta. Tá vendo? Decote V, né? Com umas estampas mais de mistra, assim. E atrás tem esse V lindo aqui. Ai, desculpa, gente. O X, né? Tem um X aqui. Que é super bonita e ajuda a segurar também o decote pra não descer. Chegaram várias, várias, várias blusas. Que são com estampa de bicho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as destaques, né? Essa daqui, que eu amei a tonalidade dela. Mistura um marrom com cinza. Com off-white. Eu amei, dá super pra combinar com vários tons de calça. Então é bem legal. É uma cobra, né? Esse daqui é de cobra. Chegou. Essa daqui, que eu amei também, que ela tem esse detalhe em preto. Eu amo blusa com destaque, assim, de outra cor. Eu acho que super valoriza a blusa. E fica até fácil de você combinar sempre com aquilo, né? Então pode jogar com preto, pode jogar com marrom. Mas eu acho que o preto aqui super destaca. Sempre com a calça preta, a saia preta, né? Fica super bonito. E tem também o acabamento na manga, ó. Em pretinho. Amei. Aí chegou essa daqui, que é uma mistura de oncinha. Com uma estampa meio indiana, com listra. É super misturado e eu amei. Tem uma manga de babado, tá? Ela é maiorzinha a manga. E aqui tem essa golinha que você pode usar dobrada. Tá bom? Linda também. Essa daqui, que é uma estampa de cobra, colorida. Mistura azul, mistura amarelo, preto e branco, marrom. Então, super legal. O que eu gostei é esse acabamento quadradinho aqui. E ela ainda tem um outro acabamento, tirando... Depois da gola, um outro acabamento vazado, que é a coisa mais linda. E na manga também tem nesse mesmo acabamento vazado. Maravilhosa. E essa daqui também, ai, super linda. Que tem a estampa de cobra, que daí já tem aqueles tons mais clarinhos que eu falei pra vocês, né? Que é pra jogar com tons de inverno. Então, azul marinho, é super... né? Fica super quentinho, misturado. E aí tem o verde, tem o nude e o branco, tá? Linda, linda, linda. E aí eu separei aqui mais duas blusinhas, que eu gostei bastante. Uma é de malha, uma estampa bem étnica, tá? Mas com esse estilo meio indiano, de bata indiana, né? Com esse acabamento aqui, assim, na gola e tal. Essa daqui tem a manga mais justinha. Mas tem algumas que tem a manga mais larga, que fica super bonita. E essa outra também, que eu amei, é a cor, que é vermelho com preto e branco. E ela tem um acabamento aqui de renda embaixo. E tem o babadinho na barra, que eu amo isso daqui. E também aqui na manga tem também o acabamento de renda e a manga mais aberta. Agora, eu vou mostrar os vestidos que chegaram também. Chegaram alguns super bonitos. Esse daqui é meio festinho. É meio não, ele é de festa, tá? Porque ele é todo em renda. Não sei se dá pra ver direito aí, né? Mas ele tem um acabamento super bonito aqui na barra. Onde o trabalho, não é com a barra, ele foi cortado conforme o desenho da renda, tá? Então, fica super bonito. Aqui na lateral também, na gola, ele é todo com um acabamentinho. Finaliza com o acabamento da renda mesmo. E atrás, ele tem aqui vários lacinhos. Não sei se dá pra ver na filmagem, mas ele tem os lacinhos aqui atrás. Que faz um acabamento, assim, bem delicado. É muito fofo. Então, esse aqui eu acho que dá pra festa. E tem um outro estampado também, que é esse daqui. Que eu também acho que ele dá pra festa. Porque ele é de cetim. E tem a mistura da renda. Mesmo modelinho, assim, que é com esse acabamentinho da renda sem costura, né? Então, ele tem na barra, tá vendo aqui a renda? E tem na manga, tá? E fica lindo. Esse daqui fica lindo se você jogar com o casacão azul. Que ele é azul. Joga com o casacão azul, vai pra festa e tá tudo certo. Então, essas são as duas peças, assim, mais sofisticadas que chegaram de vestido. E aí, chegou vários vestidinhos estampados. Então, chegou esse que é naquele tom de verdinho misturado com azul marinho. Aqui também não tem esses xizinhos que tem aqui. E não tem a ponta. Ele é preso. Então, fica super bonito. A manga mais soltinha. E atrás tem um monte de botãozinho aqui na manga que fica uma graça. Esse aqui é um modelinho que ele é solto, meio acenturado, que dá pra você jogar com um cinto aqui. Um cinto. Esse outro modelinho também. Esse daqui já vem com uma cordinha, tá? No mesmo tecido. Eu gosto dele porque tem esse... Todo vazado aqui na manga, tá vendo? A manga é toda vazadinha. O decote V, que eu adoro. Atrás um pouquinho mais profundo, decote. E a cor tá linda, né? Você pode jogar aqui com um cintão marrom que vai ficar maravilhoso se quiser. Se não quiser usar o próprio cordãozinho dele. Chegou esse modelinho que é mais quente, né? Esse aqui é de suede, num tom também de elefante. Um pouco mais escuro. Um pouquinho mais cinza, né? Um pouquinho mais grafite. E eu amo isso daqui. Adoro. Adoro. Então, chegou nessa cor que é mais quentinha, tá? Estilo chemiseiro. Chegou esse modelinho aqui também lindo. Que ele é mais acenturado e abre mais na barra, tá? Aqui ele tem esse... Aqui a manga um pouquinho fofinha. Decotinho mais fechadinho na frente. E atrás o decote V. Mas assim, dá pra usar sujean tranquilo, tá? Não precisa nem se preocupar. E pra finalizar, esse aqui que tem a mesma estampa daquela camisa, daquela bata, né? Que eu mostrei, só que em vestido, né? Que é o modelinho solto acinturado, né? Com a manga um pouquinho mais aberta também. E ela tem só um acabamento aberto aqui na manga, mas não tem botãozinho nada. Tá bom? Isso aqui é um pouco do que chegou. Um pouco. Porque chegou muito mais peças. Tem várias peças, assim, de renda, com esse estilo bata, lisa. É... Ai, a calça jeans eu não mostrei, né? Tem calça jeans skinny que chegou. Tem flare. Tem, assim, skinny claro e escuro. Não, não é super claro. É um tom médio e aquela bem escura. Skinny. E a flare também. A mesma coisa. Chegou num tom meio médio e num tom escuro, tá? Tá saindo super bem. Veste bem mesmo, gente. Por isso que a gente tá trazendo. Tá bom? Então eu quero ver todo mundo aqui. E... Beijinho e boa semana pra vocês. Tchau. Tchau.